Música Oi galera Olha ai pessoal, quem que eu encontrei aqui no Petropen Tudo bom galera? Mana aqui ó, guerreira da estrada aí ó Olha aí a minha casinha aí E olha a minha Olha a casinha do Mana aqui Só que tem uma vantagem Essa aqui não é minha E esse aqui é dele Aqui é patrão Aqui é patrão, ele que manda Ele diz eu vou ou não vou Carreguei em Joinville Pra Andradina Descarreguei Andradina Carreguei em Franca Pra Araquari e Santa Catarina Descarregar segunda-feira Pessoal Tudo de bom Pessoal, ele fica mais em casa do que ele Porque ele é dono Daí ele faz as viagens dele né Eu quero mostrar aqui ó Hoje eles vão fazer comida pra mim Só hoje pra me almoçar mesmo Aqui ó Minha cunha aqui ó Tudo bom? Lembra da cunha que eu elogiei lá? Ontem ela brigou comigo tá pessoal? Eu tô passada Olha aqui a caixinha que ele mesmo fez gente Olha aí Olha a caixinha dele Aqui o fogareirinho Também A cunha tá na missão aí na função O fogareirinho também entra e sai né mano? Fazer uma É, entra e sai Entra e sai Ele Pai Eu olha Aqui é além de caminhoneiro Bem diz o meu pai Projetista Todo caminhoneiro tem uma Não é uma profissão só São várias Olha só Mostra aí mano Aqui ó Gaveteiro de colher Talheres né Gavetinha pra guardar o básico Que é tempero E essas coisitas mais Foda de louça E aqui o negócio Vai que vai É brabo Gente É bem assim mesmo Eu pretendo chegar um dia nesse patamar aí Também tem o meu próprio caminhão Mas isso aí é pra frente Não é agora E aí a cunha tá fazendo jabá Eu vou ali na minha caixa Pegar os ingredientes ali Porque não é só encher o bucho não Aqui tem que comer e lavar a louça É o que? Aí tá vendo gente Como eu sofro com essa cucu A minha cunhada Ela me ama Mas é isso gente Eu fiquei muito feliz Eu sabia que o mano tava lá pra cima né Aí ó Pessoal ó Não esqueçam da bolsinha Pra guardar o lixo E jogar no lixeiro Depois tá Não jogar na estrada Porque polui o meio ambiente É verdade gente Tem uns aí Que fazem umas coisas Que esses dias Me deu vontade De parar E ir lá E juntar E jogar dentro do caminhão dele De volta O cidadão pegou Uma garrafa de xixi Jogou pela janela O caminhão Ali no posto do avião Eu tava ali parada Olha eu me contive Era um cegonheiro Turma é Os caras não Parece que não tem Nem tempo pra parar Pra fazer um xixi no posto Ah se querem fazer Façam Mas depois descartem Em algum lugar né Exatamente É bem assim que funciona Se descartar em algum lugar Também não dá nada né O problema é fazer E jogar pela janela Como se os outros Tivessem obrigação De tá catando o lixo Que eles jogam na rua Mas é assim No mundo que nós vivemos Tem de um tudo Mas o que eu quero mostrar Pra vocês é aqui ó A casa A casinha do mano Olha aí Olha aí Olha aí ó O banquinho vira cama O banco vira cama A gente Televisãozinha 14 polegadas Ah não Esse casal aqui É muito chique Chique bacanizado né O flashback Rola o flashback Aqui com força E é isso pessoal O mano tá muito faceiro A cunha também Olha só que danadinho Buzina marítima Pra assustar a irmã Não olha Eu vou falar né Vou falar né Que é bem assim mesmo Gente eu vou ali tomar um banho E daqui a pouco eu volto Pra mostrar aí o almoço nosso Tá Um beijo Um beijo galera Valeu Um abraço aí E sigam a Jaqueline aí No canal aí É verdade Até daqui a pouco Corote quantos litros mano 50 litros e 2 de 27 Eita tem mais água do que eu É Agora vou fazer uma saladinha de tomate Com cebola Aceboladinha Ai quem vê come né A cebola Eu como tomate Pra cunha Então pessoal Comidinha já tá pronta aqui Olha aí Banana frita Coisa típica de alemão Alemão croze Ovo com tomate Ovo com tomate Presunto Linguiça também Cebola Cebola Vai ser que não come Arrozinha ali gente Macarrão A cunha exagerou um pouquinho Tomatinho mas tá bom Tomatinho Tomatinho Coma cebolinha aí mano Não Cebola não Só o tomatinho Tomatinho vermelho Tomatinho vermelho Beleza da rolo E aí cunha Aí tá Preparado o banquete Pra nós Fartar aí hoje Viva fartura Que a miséria Ninguém atura Então pessoal A gente vai almoçar aqui Tá Aí depois eu volto Finalizando o vídeo É uma lavanda louça Eu lavando a louça E eu secando O mano secando E a cunha só olhando Pra desaforar a gente Mas tá bom pessoal Daqui a pouco nós volta aí Olha aí ó Almoçinho da hora Qualificado Almoçinho Almoçinho qualificado Na caixa estradual Do Cristiano Sabel E da Rosângela 850 É o almoçinho aqui No 0800 hoje E é só motivo Vamos lá Tem até suquinho de uva É porque Só suquinho mesmo Porque outra coisa Não pode Né mano Olha aí pessoal Agora a cunha né Não cansada De fazer o almoço Resolveu lavar a louça Porque disse que Eu sou visita Não De honra Que eu amo essa cunhada Eu tenho uma admiração Por ela Aham Sim Aqui nunca houve brigas E confusões Mentira Briguemos Briguemos porque tu me chama Do negócio que eu não gosto Ah ela mesmo Ela mesmo que fala Pessoal E eu não vou falar Aqui na frente Das câmeras Porque senão Depois vai ficar registrado Para sempre Matador de onça Né Mas essa daqui Mora no meu coração E ó Não paga aluguel E ela também Mora no meu coração E nunca vai sair Do meu coração Ai cunha Eu te amo tanto É isso gente Ó Família é um bem Muito especial Que Deus nos deu Né É que o humano Enxuga a louça Né E o humano Secando a louça E aí eu tenho os meus Graças a Deus Tudo com saúde Vivo aí Um pouco viajando Nas estradas O outro pouco É em casa Mas Tudo mexe com caminhão Gente O cunhado mexe com caminhão Os irmãos mexem com caminhão O pai mexe com caminhão Ai que água fria A água tá a zero grau É pessoal Então O Jack morreu O Jack morreu O Jack morreu do Titanic Não aguenta o frio E morreu Ei Quero ir morar no sul do país É isso ó Acho que é mel Bate Que frio Cadê a cuia de chimarrão Pra tomar Pouco do gostoso Né Meu caramba Não Não tem nenhuma cuia de chimarrão Aqui pra nós tomar Um chimarrão quentinho Mas tá bom Vai tomar banho Tá congelante Então pessoal Como tudo que é bom Termina logo Aqui ó Chegamos ao fim do nosso encontro Por hoje né Por hoje Se Deus quiser né Logo nós estamos aí de volta É verdade Aí vai ter bife acebolado Vai ter frango à milanesa Batata frita Ah agora Peraí eu quero lasanha Ah tá bom Ah não tá com o farol queimado Não Ah tá Então é isso pessoal Esse foi o encontro de hoje Com os irmão cristiano Sabel Com a cunha ali né Rosângela Agradecer a eles aí A hospedagem Bom almoço né Que ela não lavou a louça Eu lavei Mas ela só sabe dar nos meus dedos Cunhado Que me ama Mas é isso galera Então Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Curtam Compartilhem Não deixem de se inscrever aí No canal da Jaqueline Caminhoneira E deixar um comentário aí Sobre esse casalzinho Ternura aqui Grande beijo a todos vocês Abraço e até a próxima Tchau Fiquem com Deus aí pessoal Tchau